Olá pessoalzinho querido, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreva no canal e ative também a notificação para o sininho tocar para você quando for postado um vídeo novo. Assim você não vai perder nadinha do que acontece por aqui, ok? Muito bem pessoalzinho querido, nós estávamos esperando este momento, ok? Muito bem, ele chegou. A Pantone já anunciou qual vai ser a cor do ano de 2019. A empresa anunciou a cor do ano e nós vamos saber como usar, ok? Bom, vamos lá então, vamos entender aí um pouquinho sobre esse negócio aqui, não é? Bom gente, final do ano é assim, nós fazemos um balanço dos últimos 12 meses e pensamos em tudo que queremos para os próximos 12 meses. Mas uma coisa é certa, você vai querer usar muitas roupas e acessórios no tom coral em 2019. A Pantone, nesta última quarta-feira 5, fez o seu anúncio e também a sua aposta no coral vivo para 2019. O Franco vai colocar aqui para vocês algumas fotos da Semana da Moda em Nova York. Então, vocês vão poder ver que está provando que a cor já está aí na mira daquelas mais fashion. O coral simboliza a nossa necessidade de sermos mais otimistas e darmos um pouquinho mais de alegria no nosso dia a dia. Representa também o nosso desejo lúdico, assim afirma a Pantone. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre a Pantone e como que se decide qual vai ser a cor do ano, ok? Por 20 anos, a cor da Pantone influenciou o desenvolvimento de produtos e decisões de compra em vários setores, incluindo a moda. Também são avaliados artigos de decoração e designer industrial, bem como produtos de embalagem e também designer gráfico. O processo de seleção da cor do ano requer consideração ponderada e análise de tendências. Para chegar à seleção de cada cor do ano, a Pantone vasculha o mundo em busca de novas influências de cores. Isso pode incluir a indústria do entretenimento e também grandes filmes em produção. Também são avaliados coleção de arte itinerante e novos artistas, moda e todas as áreas do design. Também é avaliado estilo de vida, estilo de jogos e condições socioeconômicas. As influências também podem advir de novas tecnologias, materiais, texturas e efeitos que pactuam com a mesma cor. Também são avaliados plataformas de mídias sociais e também até eventos futuros. Bom gente, agora o Franco vai colocar aqui para vocês algumas fotos e as variações para vocês investirem nessa cor. Como vocês estão vendo aqui, eu já aderi ao tom coral. E você, vai aderir também? Me conte aqui nos comentários. Eu já vou indo nessa e a gente vai se ver num próximo vídeo. E você, vai aderir também.